A paz amados, Deus vos abençoe poderosamente e a gente se prepara para mais uma partilha, uma partilha que possa edificar o seu coração, uma partilha onde Deus possa ministrar no seu coração. E a gente sabe que quando Deus ministra o nosso coração, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos esperança. Portanto, que Deus os abençoe, cheguei correndo para a gente fazer essa live e nós vamos poder fluir naquilo que... Troquei, Edilene, obrigada por me avisar, eu já estava entrando, Edilene, aí eu lembrei, obrigada, viu? É sempre bom, Eliane colocou aqui o tema, vamos fixar, que bom que você sempre me avisa, eu preciso realmente não esquecer de trocar a internet. Hoje eu vou falar sobre esperar, tá? A espera em Deus em vários aspectos, não só em uma área, mas em todas as áreas. Quero partilhar isso com você e quero te dizer que esperar em Deus não é se acomodar. Então prepara o seu coração para que a gente possa fluir e hoje, a primeira vez que eu vou fazer isso, que é no determinado momento da live, eu vou abrir aqui para você fazer as perguntas e eu vou tentar interagir com as perguntas que forem chegando, tá? As perguntas que foram chegando e que forem chegando, eu vou tentar interagir. Vamos falar de processo de espera em Deus. Eu não vou falar de processo de espera normal, mas quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus, e a gente espera por uma resposta e aquela resposta não vem, essa resposta pode ser uma gravidez, uma gestação que a gente sonha, essa resposta pode ser um casamento restaurado ou até mesmo a unção do matrimônio sobre a sua vida, essa resposta pode ser a cura de uma enfermidade, essa resposta que você espera de Deus pode ser a transformação de um filho, pode ser uma porta de emprego, que muitas vezes você está ali batendo naquela porta e você fala, Senhor, eu necessito desse trabalho, eu preciso e eu estou esperando, o Senhor pode me abençoar. Então nós vamos tocar nessa esfera. E algumas pessoas vieram falar comigo sobre o processo de esperar, né? Já desisti, já estou desestimulada e eu quero comentar sobre isso. Não somente na realidade de uma área, mas na realidade de todas as áreas. E aí a gente vai entender que esperar em Deus não é se acomodar, que esperar em Deus não é deixar que a vida nos leve. Esperar em Deus é ter a confiança que... Primeira coisa, gente, grava isso. O que eu vou falar aqui é muito sério. Grava isso. Todas as vezes que você pensa assim, nossa, o processo de espera em Deus dói, parece que as respostas não chegam. Ou em alguns momentos as pessoas falam assim, até parece que Deus me abandonou, né? E aí eu gosto sempre de pensar o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná. Foi nas bodas de Caná, ali na Galiléia, onde o vinho desse casamento acabou. Eu queria que você prestasse muita atenção. O vinho do casamento acabou. E seria um desconforto absurdo para os noivos estarem ali e não terem o que servia aos seus convidados. Mas uma pessoa muito especial tinha sido convidada para estar ali naquela festa. E o nome dessa pessoa é Jesus. E às vezes a gente vive o nosso processo de espera sem convidar Jesus para estar conosco dentro da situação. A gente quer que ele resolva o nosso problema. A gente quer que ele derrame sobre nós as suas bênçãos. Mas eu já quero começar essa live te perguntando. Você convidou Jesus para viver o seu processo? Você convidou Jesus para fazer parte dessa história? Ou você só quer respostas dele? Ah, eu estou cansada de esperar porque parece que os meus milagres não chegam. Eu estou lendo o que a Ana colocou aqui. Para milagre chegar, a gente precisa estar em movimento. Para milagre chegar, a gente precisa viver crescimento. Para milagre chegar, nós fazemos a nossa parte com sabedoria, com diligência. Para milagre chegar, não fico esperando e reclamando da vida. Só vive milagre quem se põe em movimento. Se você lembrar de todos os milagres que Jesus fez, você vai entender que aquelas pessoas que receberam o milagre, elas tiveram uma atitude e muitas vezes nós estamos esperando apenas a parte de Deus. Aí eu quero, mas você convidou a ele para participar da sua vida? Gente, isso faz muita, mas muita diferença. Você convidou a ele para estar com você? Você convidou a ele para sondar a área da sua vida? Você convidou a ele na hora que você pensou naquela situação? Eu não quero só o seu milagre, Senhor. Eu quero a sua presença. Porque faz muita diferença. Faz muita diferença. E é uma frase que a Carmen falou, que eu costumo falar também sempre. Só tem sucesso quem suporta o processo. O processo não é fácil. Aí você fala assim, olha, meu sonho é engravidar. Eu casei, eu e meu marido estamos tentando há 3, 4, 5 anos. Meu sonho, nosso sonho é engravidar. O nosso sonho é ter nosso filho. Como esses 5 anos tem doído. A gente passou nos especialistas. A gente fez todos os exames. Aparentemente eu e ele não temos nada. Mas dói. Dói. Parando aqui para falar, Ana, então isso eu já tenho a resposta, né? Porque você está reclamando de algo. Que você está pensando em você, olhando para o seu umbigo. Mas você não está olhando o contexto geral. E essas lives do meio dia, Ana, são para a gente ter uma sacudida na vida. E parar de pensar na nossa vida como se nós fôssemos assim, oh, coitado de nós. Mas nós não fazemos o que é necessário. Se você está em falta com Deus, realinhe a sua vida com Ele. E uma coisa, gente. A questão dos casais que estão esperando a gravidez. Estão esperando a gestação. Que não é fácil. Mas nesse processo de espera, você tem duas alternativas. Ou Deus pode honrar você e você gerar. Ou você não vai gerar no seu ventre. Mas você vai tomar a decisão de gerar no seu coração. Nós temos que entender que espera, o resultado não é o que nós queremos. E outra coisa. O processo de esperar não tem a ver com o sucesso que você quer. Ah, eu estou esperando. Glória a Deus, engravidei. Glória a Deus, eu vou casar. Glória a Deus, meu casamento foi restaurado. Ah, estou esperando. Glória a Deus, meu filho foi curado. A questão do processo não é o resultado que você quer. Mas é a transformação que você vive. Qual é a sua transformação dentro do que está acontecendo? Ah, Alessandra, tem 16 anos que eu oro a Deus para Ele me dar uma pessoa. Gente, se eu falar para vocês que eu não orei no passado para Deus me dar uma pessoa, eu estou mentindo. Eu já orei. Mas você acredita que tem muitos anos que eu parei de orar pedindo a Deus uma pessoa, eu pedi para ser uma pessoa. Porque sendo uma pessoa inteira, eu podia ser solteira, mas eu podia ser inteira e sendo inteira. Eu teria condição de discernir, eu teria condição de escolher, eu teria condição de saber o que eu queria. E mesmo se eu não tivesse ninguém, porque nada é garantia de nada. Você pode estar com alguém hoje e amanhã não está mais? Nada é garantia de nada se eu não estivesse com ninguém. Ou se alguém passasse pela minha vida e não ficasse, eu ficaria. Eu estaria. O meu processo de espera não tem nada a ver com quem chegou. O meu processo de espera não tem nada a ver com o resultado de ter alguém ao meu lado. Mas eu sou alguém. Eu sou alguém. Vocês não têm noção do que é isso? Vocês não têm noção do que é isso? Ser alguém. Alguém que assume as suas responsabilidades. Alguém que entende que felicidade não está naquilo que o outro faz por mim, mas está naquilo que está na minha alma. Isso não é conversa, porque senão todo, todo, o meu processo com Deus, o meu conhecimento de Deus não serviu para nada. É tudo balela. Vocês acham que eu oro a Deus? Para quê? Ai, Alessandra, mas tem hora que dá tristeza. Ai, Alessandra, mas tem hora que tem carência. Você é um ser humano. Você é um ser humano. Mas eu parei de fazer de relacionamento muleta para a minha vida. Não foi isso que eu queria. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês com muita simplicidade. Estar acompanhada nunca foi o meu problema. Eu poderia estar há muito tempo. A questão é que se eu não tivesse a minha própria companhia, não tivesse clareza, não fosse uma solteira completamente inteira, eu colocaria migalha dentro da minha vida, eu colocaria distorções dentro da minha vida, e achando que está tudo bem, gente. Não dá. Eu não tenho 20 anos. Eu não tenho 20 anos. Eu não estou aqui mais para ficar amassando barro. Era necessário que todo o processo dentro de mim fosse reflexo daquilo que o próprio Deus exalava na minha vida. Como é importante. E aí, nesse processo, vamos voltar no processo da gravidez. A mãe, o pai ali desesperado e faz isso e começa a entrar uma ansiedade. Quanto foi que você orou e disse assim, Senhor, é o meu sonho gerar para Ti. É o meu sonho. Mas o meu sonho pode não estar em concordância com a Tua vontade. Traz paz sobre o meu coração. Gente, o processo de espera não é para trazer ansiedade. O processo de espera é para trazer paz. Processo de espera é para trazer paz. Ai, Alessandra, eu estou esperando o meu trabalho. Eu bato numa porta, eu bato noutra porta, eu bato aqui, eu bato ali e nada acontece. Quem é você no mercado de trabalho hoje? Você tem noção que o mercado mudou? Você tem noção que a disputa dentro do mercado de trabalho hoje é completamente diferente? Quais são as habilidades que você tem? Quanto você tem buscado se aprimorar para fazer algo diferente? E ainda que seja naquela área, pode ser uma área mais simples, pode ser uma área mediana, uma área mais elevada. O quanto você tem se dedicado para ser diferente no meio da multidão? Mas nós queremos só o tal do processo de esperar o resultado que nós queremos. Gente, esperar traz paz. Porque hoje pode estar tudo bonito, amanhã pode não ser mais bonito, mas ninguém vai me roubar de mim mesma. Nós erramos, nós falhamos. Pessoas mudam. Mas Deus continua sempre o mesmo, imutável. Deus que é Deus verdadeiro. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Acaso, tendo nos prometido algo, ele não cumpriria? O processo de espera não é para você ter o que você quer, é para você ser o que Deus quer. E nós precisamos começar a chamar no nosso peito as responsabilidades. Ai, a minha empresa não está dando certo. Ai, eu estou esperando há anos. Caramba, se a sua empresa não está dando certo, você está fazendo as mesmas coisas de 20 anos atrás? Você quer ficar no mercado fazendo o mesmo de 20 anos atrás? Não vai ficar. Não vai ficar. Você quer que a sua empresa hoje se destaque no meio de tudo que a gente está vivendo hoje, com a mesma mentalidade, do mesmo formato, da mesma forma? Não vai. Então a gente tem que entender que no processo de espera também, tem sabedoria, tem entendimento, tem visão. Ai, estou esperando o homem da minha vida, o meu José. Acorda para a vida, gente. Que José? Que José? A gente fantasia mais as coisas e mais as coisas. Estou esperando José? Não. Eu nunca esperei José. José é de Maria. Ah, Alessandro, então você nunca esperou. E o que aconteceu? O que eu esperei foi que eu me tornasse inteira. Porque na hora que eu vi, eu tinha outras opções, gente. Não é porque a nossa vida na internet não é exposta que você não tem outras realidades. Eu tinha outras opções. As outras opções, eu olhava e falava, isso não tem a ver comigo. Carregavam quase água na peneira para me dar. Eu vou te dar o céu. Eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer não sei o que. Tá, querido? Tudo bem. Você pode fazer mil coisas por mim. Só que antes de você chegar com a sua fala, de que vai fazer por mim, Deus já fez. E por Deus ter feito, eu sei o meu valor. Você entende esse processo todo que a gente vai passando? Ai, tudo dói. Esperar dói. Mas presta atenção. Normalmente, quem está falando que dói, que está morrendo, é uma pessoa acomodada. Uma pessoa que ficou estagnada diante de toda a dor. Quando nós entendemos o que Deus pode fazer por nós, é totalmente diferente. Vocês lembram de Isaías 40, 31? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias. Vocês lembram disso? Correrão e não ficarão exaustos? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ai, estou esperando. Ai, estou reclamando. Não faz nada. Não sai do lugar. Não ora diferente. Não busca a Deus. Não. Olha, gente. Ai, estou esperando um grande homem na minha vida. Grandes homens precisam de grandes mulheres. Homens resolvidos gostam de mulheres resolvidas. Homens bem-sucedidos querem mulheres bem-sucedidas. Homens que se cuidam querem mulheres que se cuidam. Homens verdadeiramente de Deus querem mulheres que também sejam verdadeiramente de Deus. Não dá para maquiar a nossa fantasia. Eu preciso ser. Ser quem eu sou. Ser quem eu sou. Se eu não estou resolvido aqui dentro, o processo nunca foi sobre ter alguém. O meu nunca foi sobre ter alguém. O meu foi sempre ser alguém. Solteira inteira. Coerente. Decidida. Gente, nós não podemos mais. Às vezes nós idealizamos coisas que nós não estamos no processo para idealizar. A gente quer um ótimo trabalho, mas a gente não tem competência para disputar aquela vaga do ótimo trabalho. Agora, se a gente tem a competência, se a gente vai se aprimorando, uma hora a porta se abre, mesmo que não seja da forma que você imaginou, a porta ela sempre vai se abrir. Não é simples. E me dói muito. Porque eu vou pensando, todo o processo de espera não é para causar dor. Não é para causar dor. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. E se eu não casar? Ai, Jesus. Todas as minhas amigas já têm filhos. E se eu não tiver? Ai, meu Deus. Todo mundo que estudou comigo na faculdade já está no emprego. E se eu não tiver? Você não é todo mundo. Seja o melhor que você pode ser naquilo que você tem em mãos agora. O que você tem em mãos agora, gente? O que você tem em mãos agora? Seja o melhor que você pode ter no que você tem em mãos agora. Os que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. A gente canta, mas os que confiam no Senhor revigoram as suas forças. Suas forças se renovam. Só a dos outros, né? Você não é todo mundo, não, filho. Você não é todo mundo, não. E a gente começa a encontrar num ambiente que não era para ser assim. Um monte de pessoas frustradas, amarguradas, deprimidas. Um monte de pessoas culpando as outras, culpando a Deus. Porque não tem coragem de assumir que dentro daquele processo, ela não fez o que era preciso fazer. Senhor, eu quero um relacionamento saudável. Mas você não está saudável para escolher alguém saudável, criatura. Como que você pode querer o que é saudável? Você não está pronto, você não está saudável. Quando a gente não está saudável, a gente só faz caca. Segunda Pedro 3, 9. Olha isso. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com você, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha isso. Eu amo essa passagem. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Você quer grandes coisas, você não está preparado nem para as pequenas. Dói. 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 Pega uma mãe que quer gerar, uma mulher, uma mãe não, uma mulher que quer gerar. Que o sonho dela foi casar, foi ter filhos. Segunda Pedro 3, 9. O sonho dessa mulher foi casar, foi ter filhos e falar, Deus, eu quero gerar, eu quero gerar. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, nada. E eu quero só falar para você uma coisa, eu conheço uma pessoa que fez tudo. Tudo para ter um filho. O dia que ela esqueceu, que ela descansou, ela falou, chega. Na outra semana ela engravidou. É como eu sempre digo, todo o processo de espera é para trazer paz. Quem não passa pela espera com paz, vai se estrumbicar todo. Provérbios 3, 5, 9. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Tatiana, vou te falar, eu levo muita cobrança porque eu não casei, foi o que você escreveu. Comece a observar, filha. Quem está te cobrando o casamento deve ser perfeito demais. A questão, filha, não é você casar. A questão é se o coração está aliançado a alguém que vale a pena. E que juntos vocês vão honrar a Deus. Por que casar, meu amor? Todo mundo casa. Você arruma um doido, o outro arruma a doida, você fala, vou casar a casa. A questão não é só casar. A questão é sustentar o matrimônio em bases sólidas para edificação do nome do Senhor. Porque as pessoas vão cobrar. Por que você não casou até hoje? Ai, por que você não teve isso até hoje? Ah, filho, vai me cobrar? Vem aqui pagar meus boletos. Ah, paga meus boletos, aí a gente conversa. Vem aqui. Ai, por que você fez faculdade e não tem um emprego? Ai, por que você casou e não tem filhos? Ai, por que você trocou de emprego? Ai, por que isso e por que, e por que, e por que? Quem está perguntando não conhece o seu bastidor e por que que a gente dá importância para quem não conhece os nossos bastidores? Então, eu quero te dizer aí, filha, para você que falou que estão cobrando de você porque você não casa. Quando você casa, eles vão cobrar porque você não engravida. Depois que você tiver seu filho, eles vão cobrar porque você não educa. Por que que seu filho não toma leite, não? Por que que seu filho não come a papinha, não sei das quantas. Por que o povo está mais preocupado com a vida dos outros. Por que quem tem vida muito ruim, preocupa com a vida do outro. Você já viu uma pessoa com a vida boa ficar preocupando por que que o fulano fez ou não fez? Cada um é que sabe. Cada um é que sabe. Que chatice. Que canseira. Ai, você estudou tanto para o concurso e você não passou até hoje. Agora, pega essa criatura que perguntou, fez o quê? Pelo menos você ainda está estudando e a outra pessoa que está cobrando fez o quê? Normalmente, quem cobra casamento do outro, pega os casamentos fracassados, tudo destruído. Quem tem uma vida resolvida não tem tempo para dar pitaco na vida dos outros. Porque quem tem vida resolvida está preocupado em continuar desempenhando sua vida. Não está preocupado em ficar cobrando dos outros, não. É muito triste. A gente já sabe tudo isso. Mas a gente deixa que essas questões entrem na nossa mente e nos perturbe. A gente permite isso. Ai, por que que você fez isso? Ai, por que que você fez assim? Eu fiz porque eu quis. Porque a vida é minha. Porque você não tem nada a ver com a minha vida, com a minha história. Vai cuidar da tua. Ai, a lei espera parece eterna. É porque coisas eternas, elas são construídas em bases muito sólidas. E a gente começa a perceber que tem coisas que chegam muito... Num duro minuto. Você está entendendo a dimensão disso? Eu fiz até enquete lá nos stories, perguntando sobre o que vocês queriam que eu falasse. E esperar em Deus. Então, a hora que eu vi foi o que? Esperar dói, dói. Esperar dói. A lei é a minha casa própria. Sim, filho. Porque casa própria tem que ter planejamento pra comprar essa casa própria. Então, ao invés de chorar e choramingar, abra a boca, profetiza, Senhor. Eu sou tua filha. Eu sou teu filho. Nós estamos aqui na sua dispensação. Eu já estou profetizando essa casa e o Senhor me coloque na linha pra que eu possa trabalhar. E novos recursos chegarem pra eu ter minha casa e eu terei minha casa própria. Vocês estão achando que as coisas caem do céu? Você está falando da histerectomia, né? Olha, Alessandra, dói, dói. Porque você provavelmente não casou. Se casou, não teve filhos. Aí teve que fazer. É só saúde. O que as pessoas não entendem é que mãe não é só aquela que gera no ventre, não, gente. Mãe também gera no coração. Eu sou prova viva disso. Minha mãe tem uma filha adotiva. Minha irmã não tem diferença nenhuma pra nós. A mãe dela ia cometer um aborto. Minha mãe assumiu. Você vai entendendo que a gente tem um padrão de pensamento muito limitado. Aí a gente fala assim. Ah, meu Deus. Para de ser limitado. Para, para. E a Lê? E se ninguém quiser ficar comigo se eu não casar? O que vai ser da minha vida? Relacionamento é o que pra você? Pode acontecer mesmo. Pode acontecer. De você não casar. De você não ter ninguém. De você não ter filhos. Pode acontecer. E aí? Você vai morrer? Não. Eu prefiro uma coisa qualquer ao meu lado. Até que ficar sozinha. Pago o preço. Então, toda escolha tem consequência. Toda escolha tem consequência. Olha que linda a Juliana falando. Eu sou exemplo disso. Tenho dois filhos naturais e três do coração. Ah, gente. Para, né? Olha que lindo. Parabéns, Ju. Parabéns. Parabéns. A Eliane falando. Fiz cirurgia de endometriose. Ainda não engravidei. Deus sabe de todas as coisas. Sabe. Coloca no seu coração, Li. Se não for gerado no seu ventre. Gere no seu coração. Gere no seu coração. A Vânia está falando. Eu e meu marido estamos tentando terminar a nossa casa. Está devagar. Porque fazemos e pagamos para não ficar acumulando dívida. Olha. É Vânia, né? Vânia. Vá no seu tempo. Vá no seu ritmo. Só não para. Só não para. Deu para reformar o banheiro? Foca no banheiro e reforma o banheiro. Vamos reformar o nosso quarto? Foca no quarto. Não é todo mundo que reforma a casa inteira de uma vez, não, gente. A gente que conhece a nossa realidade. Olha como que é isso. É muito sério. Nós necessitamos ter esse entendimento. Que as esperas. Não é para trazer esse desespero na nossa alma. E um povo que conhece a Deus é o povo mais desesperado. Eu vou ter que esperar. Ai, Deus, socorro. Ai, Deus, tudo está em suas mãos. Mentira que Deus está tudo em suas mãos. O quê? Ai, a Alessandra quer dizer que eu posso... Se eu adotar, eu vou desistir de gerar. Deixa eu dar testemunho da minha mãe. Posso dar um testemunho da minha mãe? Minha mãe é cardíaca. Ela gerou a minha, a Cris. Depois de um tempo, ela não podia ter mais filhos. Não teria mais filhos. Sem chance. A saúde dela estava em risco. Ela não teria mais filhos. Inclusive, ela já tinha feito uma ligadura de trompas porque o médico disse, você vai morrer. Tá? Ela adotou a Luciana e ela gerou a Soraya. Depois. Gente, quando Deus quer fazer, Deus faz. Mas se Ele também não quer, não quer. Agora a gente tem que estar preparado, né? Na ansiedade, a gente não consegue realizar nada. Na ansiedade, não tem como. Na ansiedade, não tem como. Ah, tô esperando, vou cuidar da minha saúde. Ah, quero gestar, vou cuidar da minha saúde, vou procurar tudo, vou saber o que que tá acontecendo comigo. Deu, deu ou não deu? Não deu. Ah, eu quero casar. Tô solteira? Tô solteira. Então, quero ser inteira. Tô solteira? Tô. Quero ser inteira? Quero. Tem muitos anos que eu parei de ficar olhando pros lados pra isso, pra aquilo, pra aquilo, pra aquilo. Quantas, quantas opções chegavam até mim. As pessoas falavam pra mim assim, nossa, eu conheço uma pessoa incrível. Eu vou te apresentar. Eu falei, querido, pode ser incrível pra você, mas o incrível que eu quero, os meus olhos vão contemplar. Eu sei o que eu quero. Olha, as pessoas estão dando os testemunhos aqui, ó. Ó, eu sou ansiosa. Osai e Alessandra. Pra Deus nada é impossível, gente. As pessoas já falaram comigo, nossa, você olha pra todo mundo e você não tem ninguém. Aí eu olhava e falava assim, hum, sei. Mas eu sou alguém. Eu sou uma pessoa. Talvez você não saiba disso, mas eu vou te contar. Eu já entrei num restaurante finíssimo, eu já tomei champanhe sozinha e já me diverti sozinha. Porque o problema não era a solidão. Eu gosto da solitude. Existem momentos que pra mim é muito importante estar com alguém, mas existe um momento que pra mim é muito importante estar comigo mesma e eu não abro mão disso. Todo o meu processo de autoconhecimento, de formação interna, todo o meu processo foi muito importante. Gente, vou repetir pra você. Solteira e inteira. Triste não é quem é solteiro. Triste não é quem não gerou no ventre. Triste não é quem não conseguiu reformar a casa. Triste não é quem não conseguiu ascensão profissional. Triste é quem é vazio. Porque todas as coisas ao longo da nossa vida podem acontecer se nós estivermos no caminho certo. Triste é quem é vazio. Nossa, todo mundo na sua casa tem filho. Só você que não gerou até hoje. Quantas pessoas ouvem isso? E aí quando a gente entende que esperar, esperar em Deus não pode danificar a nossa vida não. Que tristeza é isso? Esperar em Deus eu tô morrendo. Tem 16 anos. Tem 15 anos. Aquele coxo lá em Bethesda esperou 38 anos pela cura dele. Já que é pra falar de tempo, vamos falar. A mulher encurvada esperou 17 anos. A mulher amorroíza 12 anos. Abraão esperou quantos anos pra gerar, gente? Porque ele e Sara já eram muito, muito, mas muito velhos. Com a idade acima de 90 anos. Quando Deus quer fazer, ele faz. Mas o povo que espera, que diz que crê em Deus, é o povo mais morto, mais triste, mais mal acabado que tem na face da terra. Não é porque você não gerou um filho que você é triste, que você é fracassado. Não é porque você não casou que você não é fracassado. Não é porque você fez a faculdade de administração, de engenharia, seja lá o que for. E hoje você tá vendendo um bolo de pós que você é fracassado. Não é triste aquele que não alcançou resultados segundo os padrões dos outros. Triste é quem é vazio. Porque quem é vazio cobra do outro, não olha pra sua vida. Quem é vazio acha que tudo na vida é muleta. Quem vive a base de muletas. Meu relacionamento é muleta. Meu filho é muleta. O não sei o que é muleta. O casamento é muleta. O meu trabalho é muleta. Nós somos livres. Livres em Deus. Livres em Deus. Livres em Deus. Ai, Ale, por que eu não tenho amigos? Ai, por que é tanta choramingação? Entenda uma coisa agora. Entenda uma coisa agora. Eu quero falar... Eu vou voltar na Vera, que ela falou que ela passou por uma amputação. Mas é só pra não perder minha linha de raciocínio. Esperar em Deus não é se acomodar, se revoltar. Esperar em Deus não é comparar a sua vida com... É fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. O que é o melhor que você pode com a vida que você tem? Ai, Alessandra, eu estou esperando em Deus. Mas sabe... Ai, ele chegou. Cara, chegou é o que você quer? Vai agregar? Ah, tem a ver com os padrões e princípios do Senhor? Se não tem, tchau. Tchau, filho. Vai embora. A Vera falou que ela teve uma amputação parcial no pé. Parece que é isso, né, Vera? Que agora eu não vou encontrar. Já subiu muita coisa aqui. Parece que você teve uma amputação parcial no pé. Tá sem andar. A amputação parcial no pé, com certeza, deve ter uma prótese que pode te ajudar. Já começa a pensar em tudo, Vera. Com certeza tem fisioterapeuta, você deve estar se cuidando. Eu não sei se essa amputação parcial foi em decorrência de diabetes, porque a gente não sabe aqui como é que surgiu tudo isso. Mas parada nisso você não vai ficar. E você sabe que você conseguirá dar seus passos independente dessa limitação. Não é isso que vai te parar. Não é isso que vai te parar. Luciana, muita cobrança das pessoas. Mas você deve o quê pra essas pessoas? Quem cobra muito não faz nada. Jane Kelly, tenho 35 anos. Será que vai aparecer alguém? Quem você é pra conquistar alguém, filho? Porque ninguém aparece do nada. As pessoas olham pra você e escolhem você. por atributos reais que você tem. A gente tem que começar a falar abertamente sobre isso. Você tem 35 anos. Nova? Muito nova. Ai, Alessandra, 35 anos já estão me chamando. Você é bem nova, filho. Quem é você? Que tipo de pessoa que você quer? Se você quer um tipo de pessoa, seja uma pessoa compatível com o tipo de pessoa que você quer. Hein? Quem é você? Falo pra todas as mulheres solteiras que estão aqui, filho. Se você não for inteira, já era. Das duas, uma. Ou você vai ficar amargurada porque você não tem ninguém. Aí a Nath tá falando que tem prótese, hein, Vera? Tem prótese pra isso. Vamos ficar presas, tô há dois anos sem andar? Não, filho. Vamos já pensar no que é possível fazer. Tá? Pra todas as solteiras, hein? Se não for inteira, você já era. Porque nesse mundinho podre que a gente tá vivendo... Então, a gente precisa entender, né? Processo... Ah, meu Deus. Roma... A Lilian falou assim, olha, eu tenho 57 anos, não perdi a esperança, não perca mesmo. Se prepare pra aquilo que é, que tem que ser. A gente pode falar sobre várias coisas, né? Eu vou ter que encerrar a live porque hoje eu tô com o tempo, eu vim correndo pra fazer a live com vocês e já vou ter que sair depressa porque eu tenho um monte de coisas. Mas eu não poderia deixar de partilhar isso com vocês, eu não poderia deixar de falar que todo processo de espera, ele não pode causar em mim essa tristeza, esse vazio. Ah, não. Pelo contrário. Esperar em Deus é saber que ele vai colocar dentro de mim subsídios necessários pra que eu atravesse aquele momento que eu tô atravessado. Ah, velha, é porque abre feridas no pé. É diabetes? Então, essa questão, vou colocar você nas minhas orações, vou colocar você nas minhas orações de verdade. Nas santas missas, na Eucaristia, eu vou colocar você, tá? O Senhor é Deus que pode todas as coisas. Ai, Alessandra, nossa, mas assim, é muito duro o que você falou. Gente, olha, eu prefiro falar dessa forma até que fingir que tá tudo muito bem, lindo, maravilhoso. Nós vamos assumir aquilo que nós precisamos assumir. E, Cris, parabéns hoje é seu aniversário. Beijo, amor, que Deus te abençoe, que dê-me bênçãos na sua vida. Deus abençoe você. Comece a pensar no seu processo de espera de uma forma diferenciada. Comece a pensar, Senhor, eu tô esperando algo, mas não é pra eu ficar morrendo, né? Morrendo. Não, eu confio, hein? Eu confio, eu confio, eu confio. Mas os que confiam no Senhor, revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como asas, e com asas, né, me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Eu posso ir muito além. Eu posso ir muito além, muito além, muito além, muito além, muito além, muito além. Eu posso ir muito além. Que nós passamos, a partir de hoje, a parar de maquiar a nossa vida, maquiar as coisas que estão à nossa volta. e começar a enxergar as coisas de uma forma mais real. Quero encerrar falando o que eu comecei lá no início. Meu processo de espera nunca foi em ter alguém. Nunca. Ter alguém eu poderia ter o que eu quisesse. E não é arrogância. Meu processo foi em ser alguém e poder fazer uma escolha que tivesse as verdades que coincidiriam com as minhas. É sobre isso. O processo de esperar nunca é sobre o resultado final que você quer. É o quanto você cresce no processo que você espera. Muitas vezes a gente está há tanto tempo ali clamando, pedindo, mas ainda somos grandes bebezões no mundo espiritual e na parte humana comportamental. E a gente precisa crescer. A gente precisa crescer. Um grande beijo para vocês. Amanhã, se Deus quisesse nada, eu estou me preparando para ir para os Estados Unidos, mas nessa correria, mas eu vou tentar fazer a live sim. Eu sempre faço, porque para mim é importante as partilhas aqui. E eu espero que essa live tenha feito sentido para você. Eu vou deixar essa live salva no meu feed. Vai lá e escreve o que você sentiu dessa live. Para todas as solteiras, sejam solteiras e inteiras. Uma mulher inteira é imparável. Beijo. Uma mulher inteira é imparável. Um homem inteiro é imparável. Uma mãe inteira é imparável. Um casal inteiro são imparáveis. Pensa nisso. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser.